O que acontece? Muita gente tira a música de ouvido sem sequer ter um aparelho de som junto. Ouve a música e começa a tentar e quando vê vai achando a melodia e sai tocando, tá? Beleza, isso é válido, pode te ajudar bastante. É bom porque a pessoa já pratica o ouvido e fica com a melodia gravadinha, né? Mas é muito importante pra gente captar os detalhes da música, ouvir ela, né? A gravação original de preferência. Original, tá? Gravação original. O que eu vou mostrar pra vocês aqui? Quando eu comecei a tirar de ouvido, eu falei anteriormente, eu usava o disco de vinil, que era o que eu tinha, tá? O disco de vinil e também a fita. Aquelas fitinhas cassetes, tá? Aquilo ali, meu Deus, era direto, eu usava ali voltando pra ver, tá? Não adianta chegar lá e querer tirar uma música difícil de tocar, tá? Ah, eu vou chegar lá e quero tirar o campo aberto do Albino Manique. Se for a primeira vez que vai tirar a música de ouvido, eu não te aconselho a tirar uma música que seja um pouco mais difícil, mais avançada. Eu vou tentar tirar uma música que seja bem mais simples, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir um notebook. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como que eu faço pra ouvir as músicas, tá? E qual o passo a passo pra gente tirar a música de ouvido. A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o tom da música, a tonalidade da música. Qual o tom que ela está sendo tocada. Era domingo, esse rei o meu ruano e saí fazendo planos em direção às carreiras. Você falava dessa pessoa, só falava que depois da carreira tinha que ter domingueira. Tá, pessoal, tá aqui, ó. O que eu quero mostrar pra vocês, tá? Importante. Eu tô aqui com o Windows Media Player aberto, ok? Tá? E a música tá rodando. Tá? Vamos dizer que, de preferência, é claro, tu vai tocar uma música que tu já queira tocar, que tu já conheça ela, tá certo? Então, depois de ouvir bastante, já estar familiarizado com a música, nós vamos descobrir o tom dela. Como é que geralmente a gente pode fazer? A gente pode procurar aqui no baixo, tá? Se tu vier seguindo as notas aqui, ó, os acordes. Vem descendo as notas do baixo. Até chegar no tom que vai coincidir com o som da música que tá gravada, ok? Ó, vamos lá. Só o maior, ó. Só o maior não é. Só também não. Ó. 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 Achei o tom da música, lá bemol, tá? Nesse caso, eu vou usar aqui o lá bemol aqui em cima pra ficar melhor pra vocês visualizar. E aí